A correção homeocausal, ela segue os princípios da similitude, assim como a homeopatia. Então ela vai levar o paciente a rever, ao corpo do paciente rever aquele evento passado, ir até aquele evento específico e refazer essa história. Porque muitas vezes ele não teve tempo, foram muitas agressões consecutivas e ele não teve tempo para levar o corpo a se defender desse evento. Então ele vai de forma sutil a voltar e refazer no tempo dele esta correção. E a autorregulação, que é levar o corpo a buscar a própria força e as próprias capacidades para corrigir aquela patologia.